Quando a luz apagar, eu vou encontrar o caminho pra nós dois Tanto medo eu senti, muitas coisas eu vi passar Hoje eu me arrependo que eu não fiz, mas eu vou tentar continuar Sempre que ouvir a minha voz, em tudo aquilo que a gente já viveu Em toda foto que você olhar, ninguém vai tomar o meu lugar Quando a luz apagar, eu vou encontrar o caminho pra nós dois Se alguém te disser que eu não vou voltar, é só você lembrar Eu sei que sou forte a cada vez, mas ainda sei o meu lugar E eu vivo a cada dia, como se fosse a última vez Quando a luz apagar, eu vou encontrar o caminho pra nós dois Se alguém te disser que eu não vou voltar, é só você lembrar É só você lembrar E aí 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 Obrigado.